O que é a minha aproximação? O que é o professor, um sociólogo, chamado Donald Pearson, que é um sociólogo americano que lecionou na escola entre as décadas de 30 e as décadas de 50. Então a minha aproximação com a instituição e com o grupo se deu via tema de pesquisa. No início de 2008, na época da comemoração dos 75 anos da instituição, eu me aproximei dos professores e dos pesquisadores que compõem o grupo dos primeiros anos de estudo dos primeiros anos da escola de sociologia e política e passei a fazer parte, a entregar o grupo. Eu acho que o mais interessante, já que eu trabalho com esse tema e trabalho com um pesquisador que atuou na instituição, teve uma atuação bem destacada, eu acho que o mais interessante da minha aproximação é que o grupo é um local de produção de conhecimento, de debate, de reflexão, de troca de ideias. E no meu caso, além de ser um local para pensar a pesquisa, para debater com os pesquisadores e poder discutir, é também um local em que muito do meu material de pesquisa está depositado. Porque aqui você tem documentos, você tem arquivos, tem certos materiais para pesquisa, como fonte de pesquisa são importantes. Então, eu acho que a minha participação no grupo de estudos tem esse duplo, que para mim é muito rico em termos de processo de pesquisa. Tanto de pensar a instituição como o local, onde tem arquivos e é depositário de uma história que a mim interessa pessoalmente por conta do meu tema de pesquisa, mas também no presente, além de ter, digamos, essa importância histórica, no presente é importante atuar no grupo de pesquisa, porque são feitos simpósios, edição de livros, eventos, e uma série de debates internos, mesmo que eles não sejam de grande porte ou públicos, uma série de debates em que se pensa a história das ciências sociais, em que se pensa criticamente o legado da instituição. Então, é interessante, porque a instituição, para mim, ora é um local em que há fontes sobre o passado, mas ora também é um grupo de pesquisadores que estão reunidos para pensar o legado desse passado hoje e para pensar quais são os rendimentos desses materiais e dessas nossas ideias para as ciências sociais atualmente. Obrigado. Obrigado.